Olá gatinhos e gatinhas, eu sou a Carol Make Love, mais conhecida como Carol Boneca. E se você já gostou do vídeo, já deixa aquele like maravilhoso, curta ou compartilha esse vídeo pra sua mãe, pra sua avó, pra quem vocês quiserem. Se sintam todos abraçados meus seguidores, os novatas e as novatas deste canal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, que vai ter vários conteúdos legais pra vocês. Hoje eu quero bater aquele papo maravilhoso, como sempre faço. Ah, dá uma passadinha lá no meu canal secuntário. Meu canal secuntário, lá eu danço o funk. Meu canal secuntário é Carol Boneca Coelhinha, isso mesmo. Meu canal secuntário é Carol Boneca Coelhinha. Dá uma passadinha lá, vocês não vão se arrepender. Hoje eu quero passar uma dica de looks aqui pra vocês, de modas. É uma dica muito fundamental, tanto pra você homem, quanto pra você mulher. E é isso aí, galerinha. Então, vamos que vamos, que esse tema tá bem interessante, tá bom? Primeiramente, dicas de modas. Qual roupa, qual look fica legal em você, qual peça você deve investir, isso e tudo mais. Primeiramente, galerinha, não é muito difícil você acertar no look que vai ficar legal em você. Primeiramente, parece assim, mentira. Mas primeiramente, galerinha, você deve saber qual tipo de corpo, ou seja, qual formato de corpo você tem. Isso mesmo, isso serve tanto pra homem, quanto mulher. Por exemplo, eu vou citar o meu exemplo e eu quero estar explicando pra vocês. O meu corpo, ele é o formato pera, onde o ombro é pequeno e o quadril é largo. Tem mulheres que tem o quadril largo e o ombro largo, tudo na mesma medida. Tem mulheres que tem só o ombro largo e o quadril pequeno. Isso varia muito. Então, cada peça que a pessoa for escolher, tem que se enquadrar com cada tipo de corpo. Não é todas as peças que vão, como se diz, vai ficar legal, vai ficar chamativo, vai ficar assim, como se diz, gente. Vai ficar do modo certo, por causa do formato do corpo. Outra dica muito importante. A outra dica importante é você, como você já tem o seu estilo ou ainda não tem, a outra dica importante é você se redescobrir qual estilo você tem. Cada pessoa tem um estilo, mas o que eu vou falar aqui pra vocês agora é pra vocês não perder nunca, jamais, a sua essência, mas sim tomar muito cuidado porque também o seu estilo pode interferir nos looks para cada ocasião. Ou seja, não é todas as ocasiões que o seu estilo vai ficar legal. Por exemplo, eu vou citar um exemplo assim, que é muito importante e eu quero que vocês entendam um pouco disso. Por exemplo, você vai numa entrevista de emprego, onde você deve ir elegante, deve ir bem vestido, talvez o seu estilo não vai combinar qualquer ocasião. Ao mesmo tempo que você tem o seu estilo, não perca jamais, mas sempre tome cuidado em ir de acordo com cada ambiente. Tem ambiente que ele pede esse tipo de elegância, pede esse tipo de composta, né? Como dizia um grande amigo meu, composta. Você ficar bem vestida, não mostrando muito e elegante. É isso que eu quero passar pra vocês. Que além de você ter o seu estilo, que é legal que todo mundo tem seu estilo, você nunca perder a elegância de cada ambiente que você frequentar, tá bom? Então, é isso que eu quero passar pra vocês hoje. E a terceira dica, a terceira dica é muito importante também. É você sempre acertar nas cores que a sua pele pede. Ou seja, a pele branca, ela combina com quase todos, quase não, praticamente todos tons de cores. Tem peles que não combinam, então você tem que descobrir também qual tom de pele, qual tom, qual as cores, tons de cores, combina com a sua pele na hora de se vestir. Isso também ajuda muito. E a quarta dica é você sempre tá vestindo as roupas de acordo com cada estação. Se é verão, vista-se verão. Mas se no dia tiver meia estação, vista, roupa, meia estação. E agora, agora eu quero tá mostrando pra vocês entenderem um pouco mais desse tema. Que eu acabei de falar algumas peças que eu utilizo e que eu acabei de falar aqui pra vocês que vão super funcionar, tá bom? Então, vamos lá, galerinha. Por exemplo, olhem bem pra essa peça. Ela é uma peça que perde muita alegria. É naqueles dias que você vai numa festa ou vai num shopping. É uma peça assim, colorida, confortável, elegante e bonita. E é uma peça assim, digamos assim, galera. Sabe aquela peça alegre, espojada? A roupa está falando isso. Então, a roupa e o corpo, ele fala. Então, a primeira impressão é que fica. Então, tomem muito cuidado na hora de se vestir. Olha só esse look também, bem interessante. Já este look aqui, olhem bem só pra esse look. Ele é um look básico de verão. É naqueles dias que você quer ficar básica, sem chamar muita atenção e ao mesmo tempo chamar. Porque olha só que vestido lindo, maravilhoso. Ele parece uma camiseta, mas ele é lindo. Fica super modelado no corpo. É um vestido simples, básico e ao mesmo tempo elegante. Serve pra ir numa sorveteria, dia de festa, churrasco, final de semana. Combina muito. Olha só esse vestido Mara. Já esse vestido aqui é totalmente diferente daquele outro vestido que eu acabei de falar pra vocês. Aquele vestido não era um vestido simples, elegante e bonito. Já esse é um vestido, além de ser lindo e tudo mais, ele já é um vestido mais despojado, mais à noite. Olha só os detalhes, né? Todo brilhoso e tudo mais. Serve mais pra um jantar e à noite, um buffet e tudo mais. E olha só que lindo é esse vestido. Agora eu vou pegar aqui as minhas últimas peças que eu quero estar mostrando aqui pra vocês, tá? Agora, já esse look aqui, gente, é parecido com o vestido noturno que eu acabei de falar. Mas esse, ele pede mais, como se diz, elegância. Dependendo do lugar que você vai com aquele vestido que eu acabei de falar, as pessoas já vão te olhar de modo que você não tá bem vestida pra aquela ocasião. E se você for com esse vestido, ele vai, além de combinar com tudo, você ficar elegante, ele tá comportado, vai trazer riqueza pra você. As pessoas vão até te respeitarem mais por você estar vestida de um modo, assim, elegante, sofisticado e de acordo com aquele ambiente. Gente, ele é lindo, eu amo ele. E a última peça aqui, galerinha. Olha só. Essa blusinha. Essa blusinha aqui, ela... Você pode usar... Sabe aquela blusinha meio estação? Que você usa com shorts, saia, calça. Essa blusa, ela vai com tudo, ela... Mas essa blusa aqui não é pra usar no verão. É meia estação. Quando tá aquele tempo, assim, nem muito frio, nem muito calor, você quer ficar ao mesmo tempo despojada. Então, eu vou lá e escolho essa peça aqui. Antigamente, galerinha, eu vou contar pra vocês, eu não tinha base de nada de look. Demorou muito tempo pra cair a ficha, mas eu consegui, ainda bem, com muito esforço. Tantas pesquisas, tantas tentativas de look. E hoje eu tô aqui explicando pra vocês. Espero, galerinha, que tenha ajudado muito a vocês, tá bom? E agora, eu vou destinar pra vocês. E se você acha que esse vídeo se identificou com aquela pessoa especial, já curta agora mesmo, compartilha esse vídeo com aquela pessoa especial. E agora eu quero tá desfilando aqui pra vocês. Deixa o seu like, seu comentário, se você gostou do look da make. Até o próximo vídeo!